Comeu um pudim? Acessizou Toninho Fala meus amigos, aqui é Jefferson Bueno mais uma vez aí com vocês Dando aquela notícia bacana que vocês vão gostar Então vamos lá, pra que vocês aí, quem não tá acompanhando as lives aí do canal Jefferson Bueno Nós criamos a moeda do canal, que é a JB Pra quem tava participando nesses últimos dias aí e tudo mais Na última live teve alguns sorteios, e pra participar do sorteio precisava ter essas moedas Como é que funciona? Ficou 20 minutinhos ali na live e você já ganha o JB 40 minutos do JB, e assim você vai indo Superchat, isso em qualquer moeda, euro, dólar, qualquer moeda A cada um, multiplica por 4 as suas moedas JB no canal Você pode usar essas moedas JB pra quê? Você usa os JBs pra utilizar nos sorteios do canal Onde a gente tá sorteando os brindes ali de chaveiros e tudo mais E também, vamos lá, agora uma notícia bacana pra você Vou até pegar minha colinha aqui, ó Já deixei tudo anotadinho aqui Vamos lá Se você tem 20 JB, não quer tentar arriscar sua sorte no sorteio Você pode trocar pelo chaveiro do canal Olha o chaveiro do canal em aço inox Bacaninha, tá? Serve como abridor também De alta qualidade, inox puro, né? A sinox puro Chegou a 60, 60 JB Você concorre, você pode trocar 60 JB por uma caneca do canal, né? Chegou a 100 JBs Se você chegar a 100 JBs, você pode trocar pela caneca mágica do canal Que é aquela que é toda preta Ficou quente, ela fica branca revelando o logotipo do canal E é claro, você pode escolher ainda e gravar seu nome junto com o logotipo do canal Olha só que bacana Gostou da ideia? Vamos melhorar um pouco mais Para quem curte essa parte do canal Que seria de elétrica, eletrônica, programação 150 JB Você pode trocar pela placa mini Pela bootloader shield Aqui é a bootloader shield do canal O logotipo do canal aqui em cima Chegou a 250 JB Você pode trocar automaticamente Pela placa bootloader shield Uma mini PLC Estou emocionado que estou errando o chaveiro Uma mini PLC Que é a plaquinha aí Para quem quer aprender programação do canal Aí se você chegar a 500 JBs E quiser trocar pela nova placa do canal A placa é tão boa Que ainda nem chegou ainda no Brasil a PCB Mas está chegando Mas vai ser muito top Você que curte programação Automação residencial Vai gostar dessas placas E vai gostar do conteúdo que a gente apresenta no canal Quer continuar ganhando prêmio? Só acompanhar o canal Participa das lives ali 20 minutos E você já ganhou ali as suas moedas Lembrando Sorteio de brinde pessoal Foi como eu falei Nos brindes nas lives Estão saindo 10 brindes Por live Então Se 10 pessoas ganharem Então o canal já fez um boi Ele dá o brinde Mas a pessoa Fica responsável Pelo custo do envio Se vai ser por Se vai ser por CDX PAC Carta registrada Fica a critério do ganhador Eu não vou ter como pagar Se você já ganha 4 JB Doou 5 reais Você já vai ganhar 20 JB A cada um número De qualquer moeda Nacional e internacional Ele multiplica o JB por 4 Tudo isso Vincular no software Quem participou da live passada Viu que funciona bacana Dessa forma E é isso pessoal Quer ganhar os prêmios no canal Já está concorrendo ao sorteio Quer poder trocar Sua moeda JB Por prêmios É só continuar aí Com a gente aí Grande abraço a todos Aí meus amigos Quando eu falo Que Quando eu estou na live de vocês Eu tenho que sair Que eu estou fabricando Sensores e tudo mais É isso aqui Aqui eu fabrico Que são para elevadores E agora ele está na mesa luminosa Acender aqui Só o que eu estou fazendo Não vai acender Vai acender Agora ficou Aqui show de bota Aí é que agora A gente vê se tem trincado Né Que foi feito Uma boa resinagem Se ele secou certinho Pra quem não sabe É isso aqui Que faz a contact Dos andares Dos elevadores Que faz ele parar Certinho Beleza Olá É isso aqui Minha Muzip Tira Minha Minha Coop